Olá meu aluno, minha aluna, meu ser de luz, eu espero que você esteja muito bem aí desse lado. Vamos continuar com o nosso processo de pensamento sobre células de visão celular, isso que agora eu quero aplicar a ideia de meiose nos ciclos reprodutivos dos seres vivos. Vai fazer todo sentido junto com o que a gente viu anteriormente. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, clique aí para se inscrever rapidinho, rapidinho não custa nada, se inscreva. Deixe seu like, joinha, aperta lá, vai lá, apoie o nosso projeto. E se você quiser, também temos o clube de membros. Aí no clube de membros, você tem que tirar dúvida com sócio, material em PDF, resumos, um direcionamento para a prova que você vai fazer e você pode tirar tudo quanto é tipo de dúvida, lista de exercícios, um custo mínimo, 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 para também você ser membro do nosso canal. Quando nós pensamos em meiose, fiz a comparação básica com a redução da ploidia das células. Meiose, muito importante na vida dos seres vivos que têm reprodução sexuada devido à formação dos gametas, as células que se encontram naquele fenômeno chamado fecundação ou fertilização. Nós olhamos para a fecundação ou fertilização, reestabelece o número de ploide de cromossomo de uma espécie que tem essa ploidia. Na mitose, você tinha divisão que mantinha a ploidia. E na meiose, você tem redução da ploidia, redução da quantidade de material genético. Agora, o Enem, ou os vestibulares tradicionais que você vai fazer, ou o estudo da biologia para o seu aprendizado, que é o que o sócio te quer, que a biologia toque seu coração, você estude monstruosamente para esse aprendizado. E depois, obviamente, se aplica no que você quiser. Mas a meiose pode aparecer junto com os ciclos reprodutivos de seres vivos. Tem diferentes ciclos reprodutivos de seres vivos. Quando você ir para a faculdade de ciências biológicas, por exemplo, você vai estudar ciclos de alga. Nossa, lá é muita loucura. Tem ciclos bitrifásicos. É uma alegria ver aqueles seres vivos chamados de algas, em relação à sua variação de características durante a reprodução, em relação à ploidia, a momento de fecundação, não fecundação. Enfim, uma alegria. Aqui, o mais geral que existe no ciclo dos seres vivos é a gente fazer essa separação. Ciclos reprodutivos, meiose. Letra A, aplobionte, aplonte. Letra B, aplobionte, diplonte. E letra C, diplobionte. Então, eu fiz uma separação em cada pontinho aqui. Num ciclo chamado de aplobionte, existe um organismo chamado de organismo adulto. E esse organismo adulto é aploide. Num ciclo aplobionte, diplonte, você tem um organismo adulto e ele é diploide. Então, veja bem, esses dois ciclos têm nomes parecidos, porque aplobionte, aplo é para ser aploide, um lote cromossômico, biovida, onde ser. Então, ser com uma vida de um lote cromossômico. Ok, eu vou traduzir de uma maneira melhor, um adulto, e esse adulto é um organismo aploide. Aqui, aplobionte, mesmo nome, sócite, só que diploide. Você tem um organismo adulto, só que esse organismo adulto é diploide. As suas células, predominantemente, têm um conjunto duplo de cromossomos. Então, é diploide, típico dos animais. Aqui, típico de algas e fungos. E agora, você tem um ciclo chamado diplobionte. No ciclo diplobionte, você tem dois adultos. Esse ciclo pode ser chamado de aplodiplobionte, por causa de uma vida haploide e uma vida diploide. E também pode ser chamado de ciclo metagênico, ou de alternância de gerações em plantas. Quando você vai ver uma mudança na haploidia, em algas, em algumas espécies de fungos. Então, esses ciclos, eles podem ser encontrados em diferentes seres vivos. Mas vai, primeiro para a palavrinha lá. Ciclo A, aplobionte. Aplonte. Um organismo adulto, e esse adulto é haploide. Aplobionte diploide. Um organismo adulto, e ele é diploide. Pensa eu, você, você e eu aqui, para você ter como referência. Basicamente, somos adultos com células diploides no nosso corpo. E aqui no último ciclo, aqui no último, diplobionte. Dois adultos. Um adulto diploide e um adulto haploide. Quando nós olhamos para a meiose, a meiose no ciclo aplobionte, aplonte, é chamada de zigótica, ou inicial. Porque essa meiose vai ocorrer após a formação do zigoto. Inicial, ou zigótica. Meiose ocorreu após a formação do zigoto. Meiose final, ou gamética. Nós animais, chegamos à fase adulta, vamos amadurecer lá nas gônadas células, ovogônias, espermatogônias. A gente vai pensar nesses nomes, na nomenclatura, para aproximar da nossa espécie. E aí a gente vai ver meiose para a formação de gametas, que são as células reprodutivas. Então a meiose é chamada de gamética, ou final. E no ciclo de vida diplobionte, você tem meiose intermediária ou espórica. Olha aqui, olha aqui, onde está acontecendo a meiose. O adulto diploide, 2N, meiose, e está ocorrendo a formação de esporos. Intermediária ou espórica, o nome dessa meiose. Então fica ligado, fica ligada, que a meiose aqui aconteceu num momento, aqui em outro momento, e aqui em outro momento. O cenário para quem estuda para provas, para concursos públicos, para vestibulares, para ENEM, é você identificar o ciclo. Então ele vai te dar uma referência no ciclo do adulto. Ele vai te dar a referência de onde está acontecendo a meiose. Meiose aconteceu depois do zigoto. A meiose é zigótica, o inicial. E aí essas células formadas, como o produto da meiose, vão se dividindo, multiplicando, dividindo, multiplicando, até formar um adulto haploide. Ok. Soste, esse adulto aqui é pluricelular ou multicelular numa alga ou num fungo. Vou falar sim. Ele tem várias células N. Se é N aqui, e aqui tem várias células N, vai acontecer uma divisão chamada mitose, para aumentar o número de células. E manter a ploidia N. Mas Soste, esse adulto é N e produziu gametas N. Aqui eu fiz um N para representar um gameta de origem masculina, masculina, um outro gameta de origem feminina. Beleza? Esse gameta é N, esse adulto é N. Manteve a ploidia. Então aqui é mitose que está acontecendo para produzir esses gametas por causa da manutenção da ploidia. Uma diferenciação celularzinha específica vai acontecer. Mas se você pensar na divisão em relação a manter a ploidia, meiose reduz. Mitose mantém ploidia. Então leva isso no seu cérebro. Ok? Então isso aqui é um ciclo aplobionte-aploide, muito comum em muitas algas e muitos fungos. Bate o olho, um adulto. Bate o olho, identifiquei zigoto. Depois da formação de zigoto, ocorreu meiose. Então os seres vivos que exibem a meiose nesse momento da vida, que exibem esse adulto-aploide, tem esse tipo de ciclo de vida. Aplobionte-aploide. O nosso ciclo de referência, dos animais. Eu, você, você e eu somos adultos de ploid. Chegamos à vida adulta, caracterizado pela capacidade de produzir gametas. O adulto é 2N. O gameta é N de navio ou aploide. Então ocorreu uma divisão chamada meiose. Teve redução da ploidia. Tem que ter fecundação. Gameta de um indivíduo mais gameta de outro indivíduo. União de gametas. Fecundação ou fertilização. Forma zigoto 2N, vai sofrer mitose, mitose. Mantendo a ploidia até formar indivíduos adultos, depois nesse crescimento. Então identificou adulto. Um adulto, ele é diploide. Aplobionte, um adulto. Diplonte, ele é diploide. Aplobionte, aplonte. Um adulto, e ele é aploide. Percebeu? E agora vamos unir um pouquinho esses dois. Eu vejo principalmente nas plantas. Mas tem vegetais, tem plantas, ou vegetais. As algas e também alguns fungos. Então a gente pode ter também diversos seres vivos com esse ciclo. Só a prova vai bater. Prova no sentido vestibular, concurso público, ENEM, prova de faculdade, da escola. Se a professora for um ciclo. Prova de planta. Você vai olhar para dois adultos. Um adulto diploide e um adulto aploide. Então tem dois adultos. Diplobionte, aplodiplobionte. Um aploide e outro diploide. O indivíduo adulto diploide nós chamamos de esporófito. Esse indivíduo adulto diploide vai realizar a meiose e produzir esporos. Perceba que o adulto 2N é diploide. Ocorreu meiose e o esporo é aploide. Redução da aploide. O esporo germina. O esporo germina. Multiplica, multiplica, multiplica. Forma um adulto aploide. Esse adulto aploide vai ser chamado de gametófito. Porque ele vai produzir os gametas. Perceba que o gametófito é N. E os gametas também são celulazinhas N. Então mantém a aploide. Gametófito é o nome do adulto aploide. No ciclo diplobionte, apodiplobionte ou metagênico nas plantas. E é isso, o acho. Produzir o gameta. Gameta masculino, gameta feminino. Fecundação ou fertilização. Formou célula ovo zigoto. Vai multiplicar por mitose. E vai formar um novo esporófito. Ou um adulto diploide. Iniciando o ciclo. Então você tem que ter a sensibilidade de identificar o ciclo. Fazer a identificação da divisão celular no momento da etapa desse ciclo de vida. Então eu espero que você tenha entendido. Três ciclos de uma maneira geral. Aplobionte. Aplonde. Um adulto. Ou um organismo adulto. E ele é aploide. Vai falar que chato você só acha. Sim, um organismo adulto e ele é aploide. Um organismo adulto e ele é diploide. Dois organismos adultos. Um diploide e um aploide. Então aplique isso. E eu sei que você vai brilhar no futuro estudo da biologia. Para o seu aprendizado. E para você usar em provas. Enem, vestibus, concursos. Enfim. Eu espero que você tenha me entendido. Senta o dedo nesse like para apoiar o nosso projeto. Inscreva-se no canal. Deixe suas dúvidas. Só as te responde você. Um abração. Até a próxima aula. Acompanhe sempre no nosso canal. Que muitas aulas para vocês brilharem em biologia. Deixando sempre ela tocar o seu coração. Abraço para todos vocês. Tchau.